A pele que parece o solo do deserto, tamanho o ressecamento diante dessa sequidão que enfrentamos nos últimos meses. E é tão impressionante que a gente passa a mão assim e sente até as fissuras na pele, não é? Como manter o corpo e o rosto hidratados? Com a gente hoje é a esteticista Camila Ciribelli, comigo. Camila, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Queixa comum, né? Com todo mundo. E a gente percebe realmente que a pele vai trincando, ela vai, sei lá, ela vai adquirindo aqui umas fissuras. E isso é por conta do ressecamento e da falta de hidratação? Sim. E por isso mesmo que hoje eu quero trazer pra vocês o porquê que isso acontece. A nossa pele, ela já está vulnerável, né? A poeira, a desidratação, devido já a esse tempo. A gente não bebe bastante água, né? Então a gente tem que ter a água na rotina do nosso dia a dia. Porque é a água, ela que vai ajudar a nossa pele hidratar. Então tem que ser aqueles dois litros ali, não esquecer de beber água de jeito nenhum, né? Não esquecer. É igual o doutor estava falando mais cedo. É a água. A água é fundamental. Agora, alguns cremes também podem ajudar nesse período? Porque às vezes o creme que eu estou acostumada a usar, parece que não vai fazendo efeito, Camila? Então, pra gente manter a hidratação da pele, temos que usar cremes hidratantes, mas pra cada tipo de pele. Tem pra pele oleosa, pra pele seca, pra pele com bastante acne, pra pele sensível. Então, existe vários cremes hidratantes pra cada tipo de pele. Então tem que ser de acordo com a sua pele. E também fazer uma limpeza, né? Isso no home care. Então, a limpeza é um gel de limpeza pro seu tipo de pele também. Então, pra uma pele mais sensível, vai ter um gel específico. É pra uma pele mais oleosa, tem um gel específico. E o principal, Mônica, a maquiagem. Ai, que a gente ama. Temos que tirar a maquiagem. Não podemos ficar com a maquiagem o dia todo. Principalmente antes de dormir. Porque se a gente não tirar, fica aquela maquiagem encrustada na nossa pele. E os poros ficam recebendo essa maquiagem ali do dia a dia. Não tem pureza, né, Camila? De poeira, né? E isso acontece o quê? O envelhecimento precoce. Que a gente não quer não, né? Que a gente não quer, né? Que a gente precisa cuidar da pele. E o principal, a limpeza de pele dentro da clínica. Que pode ser feita de 30 a 60 dias. O que vai acontecer? Vamos remover células mortas, tirar os cravos, né? Os comedões, as espinhas. E fazer uma hidratação super potente. E ajudando com uma fototerapia também. É onde a gente aumenta mais a hidratação com máscaras e com ativos. Fototerapia, o que seria isso pra turma entender? É uma luz de LED, né? Uma luz de LED azul. Que vai potencializar os ativos e a máscara que a gente coloca no rosto. E aí a gente percebe a diferença da pele, Camila? A gente percebe tanto até através do analisador. Quando a gente coloca o analisador, né? Quando a gente faz a anamnese, a gente vê que está com falta de hidratação e o excesso de oleosidade. Igual, por exemplo. Deixa eu mostrar pro pessoal. A Camila trouxe aqui pra gente esse que é um analisador da pele. E que mostra a hidratação. E claro que ela vai mostrar aqui na minha pele. Eu tô até com medo. A oleosidade. Você vai pegar a pele da minha mão? E aqui a gente já vai ver a questão da hidratação e da oleosidade. No analisador sempre acontece o quê? Que a hidratação, ela sempre tá com porcentagem baixa. E a oleosidade com porcentagem maior. Então após a limpeza de pele, essa oleosidade ela vai diminuir. Até uma dica pra quem tem pele oleosa. Às vezes as pessoas pensam que tá com a pele oleosa e a pele está bastante hidratada, mas não tá. Porque a pele, ela perdeu a água, mas ela não perdeu o óleo. Então a gente acha que está hidratada. E se não tratar, a oleosidade aumenta. E aí vem trazendo uma série de probleminhas. Como por exemplo, a possibilidade de acne. De acne, dos comedões, aqueles poros dilatados, né? Até a maquiagem fica ruim na pele. Aqui você fez análise da minha pele, por exemplo, eu sinto que a pele da minha mão tá muito seca. E aí, por exemplo, eu tenho que usar um hidratante, o que é possível? O hidratante específico, além da água, né? Sim, além da água, mas tem que ser um hidratante específico para a mão. Você não vai passar um hidratante de rosto na mão, porque não vai ter um efeito bom. É igual a gente fazer a limpeza do rosto. A gente não pode usar o sabonete corporal no rosto. Que muitas das pessoas fazem, né? Então tem que ser tudo de acordo pra cada tipo de pele. Pra mão, tem que ser hidratante específico pra mão. Todos os produtos específicos para mão. Camila, eu tenho que observar algum ingrediente ali na... Claro, observando o meu tipo de pele, mas o que eu devo observar no creme ali? Que tipo de ingrediente que vai me ajudar nessa hidratação? O ácido hialurônico. Ele é um queridinho, né? Vitamina C, né? Que é o principal, que é uma hidratação potente. E aí a vitamina C também serve pro rosto? Serve pro rosto também. Tem vitamina C pro rosto. Aqui, olha, a nossa amiga tá perguntando o seguinte, a Thaís. Mônica, o calor acabou dando coceira e apareceram alguns carocinhos, né? Aí ela foi prescrita com um antialérgico e um creme de pele, esse aqui que é famoso, né? Então... E ela pediu, falou, olha, pra evitar cremes que tem cheiro. Pode ser uma saída pra melhorar? A pele dela, com certeza, deve ser uma pele sensível. Porque uma pele sensível, nesse tempo que a gente dá, vai estar com vermelhidão, vai dar coceira, pode parecer acne, manchinha. E qualquer coisa que ela colocar no rosto ali, pode ser que ela sinta até arder, dependendo pelo grau que ela falou. A pele dela, com certeza, é uma pele sensível. Então, tem que ser um creme específico pra esse tipo de pele. Não é qualquer creme que você vai ali e compra. Então, tem que ser um creme específico, uma avaliação mais completa, porque a gente tem que ver, Mônica, hábitos alimentares, questão hormonais, questão gastrointestinais. A gente tem que olhar tudo pra poder tratar a pele. A nossa amiga Marinês diz que tá usando glicerina no creme. Ela misturou, né? E melhorou muito depois disso. Mas a glicerina, ela pode causar a oleosidade. Aí vai ser um outro problema que ela vai ter que tratar. Muito bem. E aí, no caso, você falou, só pra gente encerrar, oleosidade e secura. Tem que estar ali no equilíbrio. Sim. A secura com a oleosidade, não quer dizer que a pele tá muito oleosa e vai tratar a secura. Não. A pele oleosa, as pessoas têm, elas pensam isso, mas não é assim. A gente tem que tratar aquela pele oleosa também. Porque ela vai ficar seca. Ela vai ficar seca. E não quer dizer que, ai, porque a oleosa ela tá hidratada. Não é assim. Essas observações que a gente tem que fazer, esse cuidado, essa limpeza que a gente tem que fazer, né? E seguir essas orientações pra uma pele sempre bonita e saudável. Camila, muito obrigada. Espero você outras vezes. Eu te agradeço. Camila Ciribelli, esteticista, com essas dicas muito práticas pra gente aqui hoje no Manhã Total. Tchau. Tchau.